Sejam bem-vindas ao clube de anfitriões Ouran Host Club. Aqui estão reunidas as mais lindas e ricas garotas da escola que terão todas as suas necessidades e desejos de atenção satisfeitos. E para atender uma clientela tão especial, ninguém mais do que os lindos e ricos garotos do colégio, a verdadeira elite da beleza, atendimento e sofisticação. E com todo esse charme e glamour é que a gente apresenta Ouran High School Host Club aqui no canal da Fator Geek. Hoje nós vamos falar um pouco da história desse anime e desse mangá que é sensacional. E a gente vai dar um destaque maior ao anime que está voltando agora a partir do dia 1º de setembro na Netflix. Ele também tem o mangá, que é o original, o mangá que saiu em 2002. O anime saiu em 2006, então faz 16 aninhos que o anime foi lançado já há muito tempo. Mas ele segue uma história diferente, tá? Até para você já se atentar como a gente vai seguir aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre o anime em si, apesar do mangá ser excelente também. O que aconteceu? O mangá teve uma continuação, ele foi até o final, acho que foi até 2010. Só que o anime só foi até 2006, ou seja, ele não pegou toda a história do mangá. Porém, o Ouran, assim, diferente de muitos animes que acontecem isso, tem um final muito bom e a história é excelente. Então não precisa se preocupar e vale muito a pena você acompanhar os dois, tá? Se for possível, você conseguiu o mangá, não sei se vão relançar o mangá. A Panini ainda não citou nada, né? Mesmo com a volta do anime agora para a Netflix. Mas se for possível, leia o mangá e assista ao anime. Bom, para começar, a gente fala aqui do colégio, o Ouran High School, que é o colégio, digamos assim, mais caro, top do Japão, onde lá só tem os filhos dos magnatas, das pessoas mais ricas e influentes do Japão. Ou, em certos casos, são pessoas que são extremamente inteligentes, estudiosas, que têm um desempenho muito alto, né? Acima do normal aí para os colégios comuns do Japão. E foi assim que o personagem, a personagem principal, né? Desse anime, que é a Haruhi Fujioka, conseguiu entrar no colégio, né? Ela é de família pobre, né? Ela é de família... não sei nem se pobre, mas comparado, né? Todo mundo é chamado de pobre quando você é um pouco mais abaixo da linha deles. Mas, né, de uma família mais humilde, vamos dizer dessa forma, é... Haruhi perdeu a sua mãe em cerca de 10 anos atrás. E com isso ela se esforçou muito, né? Ela foi muito dedicada aos estudos para conseguir ter uma vida digna, tanto para ela quanto para o pai. Então, ela se esforçou o máximo e com isso conseguiu notas muito boas e foi convidada, ganhou uma bolsa de estudo para entrar no colégio Ouran. E durante um dia de aula comum, ela estava procurando um lugar calmo para poder estudar, já que a biblioteca que seria, esse lugar calmo, estava totalmente tulhada de gente, né? Uma barulheira que só... E com isso ela não conseguia se concentrar, então ela foi atrás de algum lugar que ela pudesse ficar mais tranquila, né? Sem nenhum barulho. De repente, ela chegou em uma sala e nesta sala estavam seis garotos dando as boas-vindas para a pessoa que estava entrando ali, que no caso era a O Haruhi. Vocês vão entender. Eles dão boas-vindas, obrigado, mas se assustam um pouco com a aparência da pessoa que está entrando lá, que realmente é um pouco fora do padrão do colégio, não estava de uniforme, né? O uniforme do colégio é simplesmente muito caro. E com isso ela entra e acha estranho, né? Ela observa as pessoas da boa vida de um jeito muito peculiar, muito glamouroso, luxuoso, falando que todas as vontades vão ser realizadas, todos os afetos necessários e tudo mais. Isso muito destacado para o Tamaki, né? O Tamaki é, digamos, o principal junto com a Haruhi. Ele é muito espalhafatoso, vamos dizer dessa forma. Ele é o líder, digamos, desse grupo. E é apresentado aos poucos ali um pouco a fisionomia de alguns dos outros personagens. E além de todo esse charme nas boas-vindas, também foi mostrado que é um lugar que serve chá, serve bolos, tem as coisas bem ricas ali dentro dessa sala. Como os personagens já falei, o Tamaki é o presidente desse clube, né? Vamos chamar aqui de clube dos anfitriões, que é como eles falam, né? A legenda colocou isso em português. Então esse clube recebe, né? Ele é o presidente desse clube que recebem principalmente as mulheres que são as principais participantes desse clube. Então ele é o presidente e também é o que entra mais em ação, né? Ele é o que é o mais chamativo entre todos os personagens por ser o presidente e ser provavelmente um dos mais influentes ali dentro. E tem o Kyoa, que você vai ser apresentado logo em seguida, que ele é o cara que administra ali toda a... tudo que acontece dentro do host club, né? Apesar do Tamaki ser o presidente, o Kyoa é praticamente o administrador. Então a parte financeira, a parte operacional, tudo ali passa pelo Kyoa. E ele realmente parece ser um personagem que tem esse jeito para negócios, né? Então vai ser muito importante esse perfil dele durante todo o anime. Em seguida, você vai ficar bem atento a dois personagens que são irmãos gêmeos, né? O que é o Kaoru e o Hikaru, que tem um jeito bem peculiar, né? Tem alguns fãs que gostam aí de um romance, um bromance ali e tal. Então eles fazem umas brincadeiras disso e as meninas acabam pirando ali. Então eles chamam bastante atenção. Eles são uma boa quebra ali para os outros personagens, né? Na parte de atenção, eles conseguem fazer tudo junto praticamente. Eles falam juntos as mesmas coisas. Dificilmente eles estão falando um sem o outro. As ações deles são muito idênticas, né? É como se fosse praticamente uma sombra. E o motivo disso também vai ser pontuado depois no decorrer do anime. E sendo assim, os dois muito bonitos, né? Os dois são bem bonitos e tal. E a diferença deles é exatamente a franja. Uma franja de um está para o esquerdo e a franja do outro está para o lado direito. É assim que tem essa diferença entre os dois personagens. Então um personagem mais sério, mais paradão ali, que é o Takashi. O Takashi, ele é o atleta do time, né? Digamos assim, ele tem a fisionomia mais forte e mais alto, inclusive. Muito mais rápido. Então ele que faz os exercícios mais braçais, o que exige velocidade. Muito quieto, né? Ele tem esse lado misterioso que também chama muita atenção, né? Das meninas. Então ele tem um certo charme dele ali. Ele também tem um motivo para ser tão misterioso assim. Durante o decorrer também vai ser contado. E o Honey, né? O Honey sem pai, que a pessoa chama, porque apesar de ele parecer uma criança, ele é o mais velho de todos os personagens ali dentro do Host Club. O nome dele mesmo é o Mitsukumi. Então ele tem essa personalidade mais infantil, mais cult, né? Mais fofo. Então, mas já informando, todo mundo fala que ele é o mais velho. Então todo mundo ali é abaixo dele na linha de idade, mas porém ele é o mais criança, vamos dizer assim. Ele tem a fisionomia mais infantil de todos os personagens. Bom, como eu disse, né? A Haruhista entrou nessa sala e ela se assustou com o que aconteceu e tudo mais. E isso gerou uma confusão lá dentro. As pessoas não sabiam exatamente quem era essa pessoa. Até que os gêmeos falaram que ela faz parte da sala deles e que ela é o aluno especial. Ele tem a bolsa, né? Que conseguiu ganhar a bolsa de estudos para entrar no colégio e com isso ele é tratado como um estudioso, porém pobre, né? O pessoal lá fala que só é possível entrar lá se você é muito pobre com bolsa, mas é inteligente. Então você acaba sendo um pobre muito inteligente. E eles falam realmente pobre, assim, tá? Eu não tô bem pejorativo, mas de certa forma cômico, tá? Vocês vão entender quando vocês assistirem. E começa a confusão, né? Haruhi ficou muito nervosa porque ela não sabia onde se enfiar. As pessoas estavam entendendo errado o motivo dela estar ali, né? Não deram nem tempo dela explicar. Principalmente o Tamaki, que é o, digamos assim, o cara que avança, né? Pra cima, pra conseguir os negócios. E numa dessas, na cada, né? O Takomi acha que ele é gay, né? O Haruhi é gay. E fala, ah, você... Se você pode escolher quem você quiser. Tem vários tipos de personalidades. Ou pode ser comigo mesmo, se você preferir, que não sei o que. E isso causou um certo nervosismo na Haruhi. Quis se afastar. E no que se afastou, derrubou um vaso. Vaso esse que, nada mais, nada menos, custa 8 milhões de iens. E pra conversão atual, meus queridos, isso dá mais ou menos 249 mil reais. Imagina um quadro de 250 mil reais caindo no chão ali, patifando. Bom, como nós sabemos, Haruhi não tem essa grana, né? Pra poder pagar esse... Esse pequeno acidente, nada barato. Então, qual que é a solução, né? O que que é falado entre os personagens é que ela comece a trabalhar, né? Realizar as suas tarefas para o host club. Pra fazer ali, pra conseguir pagar as suas dívidas. E avançando, né? Ela fazendo atividades como buscar comida, fazer café, fazer algumas outras coisas. Tem uma partida do café que é engraçadíssima, vocês vão gostar. Os fãs de Nescafé, como eu, vão adorar. Nescafé paga nóis. Mas, nesse decorrer, né? O Kyoia chega pra Haruhi e fala assim, ó, do jeito que é, as suas atividades e tal, o preço que você vai pagar, você vai ter que prestar os serviços, né? Pro clube durante toda a sua formação. Né? Porque o negócio ali é caro pra caramba e, né? É assim que vai dar certo. Nessa conversa toda, nesse, né, burburinho que começou a gerar, foi falado pra ela que seria muito melhor se ela virasse, né, tentasse melhorar a aparência, arrumar as roupas e tudo mais, até mesmo pra poder atender as necessidades do clube de acordo, né, com as vestimentas, de acordo com o perfil que é estipulado dentro do clube. E nessa de querer dar uma dica sobre o que fazer, um dos gêmeos falou, ah, mas eu acho que não adianta muito, porque se eu tirar esse óculos, que eu usava um óculos gigante, assim, tampava o rosto com, né, com o cabelo. Nisso, que ele foi ver, né, Haruhi sem os óculos, ele se surpreendeu, né, ele tanto ficou atônimo, ele ficou paralisado, os gêmeos ficaram paralisados. Ao ver essa atenção, né, deles com Haruhi, Tamaki veio correndo, olhou pra pessoa ali, sem, né, os óculos e com o rosto destampado e se surpreendeu. E nesse exato momento, ele falou, não, vamos dar um jeito agora. Ele arrumou a roupa, arrumou o cabeleireiro, o, mandou o Takashi buscar, é, alguma coisa lá, urgente pra conseguir pra ela e, e transformou, né, fez aquele, muda a minha vida lá, transformou completamente o, a vestimenta de Haruhi. Até então, né, até nesse ponto, todos ainda acham que Haruhi é um menino, tá, até o momento, Haruhi, pra eles, é um menino, mesmo trocado, eles não perceberam, entre aspas, vocês vão entender também depois, é, que ele, que ele ainda era um menino, só que era um menino muito bonito, né, então, tanto que, na hora que se troca, o Tamaki mesmo fala, nossa, você é muito bonita, você parece uma menina. E eles falaram, não, então a partir de agora, por você ser bonita, ter um perfil, estar arrumado e tudo mais, você vai ser uma anfitriã, um anfitrião, você foi aí, já promovido anfitrião, e vai começar a atender, as clientes do Host Club. Com isso, começou, então, a fase da Haruhi, do Haruhi, a atender, os clientes do, do Host Club. Sua meta, pra bater sua dívida, era de 10 atendimentos, tá, somente 10 atendimentos, estaria pagando as suas contas, ou seja, 10 atendimentos, cada um, então, pra pagar uma dívida de 249 mil reais, cada atendimento ali, é 24 mil reais, ou seja, não é à toa, Tamaki, fique maluco, atrás de pessoas, né, quer atender todos muito bem, todo o clube é muito engajado, tem todos aqueles, aqueles bolos, doces e chás caríssimos, toda a mobília cara, e etc, não é à toa, né, o serviço é muito caro, né, para atender as atenções, aí, a falta de atenção, é, o carinho que essas meninas ricas, e cheia da grana, tem, e são, estão com necessidade de atenção, então, dá pra entender o porquê, né, todo esse charme, e com isso, Haruhi foi à batalha, e começou a atender, já nasceu o primeiro atendimento ali, é, mesmo nervosa, né, não sabendo como agir, sem experiência, ela foi muito bem, e acabou agradando as três, as três personagens que começaram ali, com ela, e já tendo aí, uma, já marcando um horário, né, no dia seguinte com ela, com isso, tudo foi, não, legal, ela vai conseguir, né, o Tamaki, todo orgulhoso, porém, não só orgulhoso, estava tendo ali, algum tipo de, de atenção a mais, né, com Haruhi, mas até então, tudo tranquilo, tudo de boas, quando a gente fala, de locais, com pessoas ricas, e de pessoas ricas, nunca vai ser, tão tranquilo assim, como a gente espera, senão também o anime, não teria graça nenhuma, apesar de um shoujo, ele também é um slice of life, e com temas um pouco, fora da, do lado romântico, e de comédia, bom, o que que acontece, normalmente, nesses colégios, né, nós temos, muitos casos, de bullying, tudo é paraíso, na vida de Haruhi, mesmo, sendo, uma pessoa, num host clube, tão importante, e se não, o mais importante, do colégio, bom, uma das garotas, acabou pegando, o material da Haruhi, jogando ela, num, tipo um poço, num, tipo num lago artificial, ali dentro do colégio, né, num chamariz, tudo bonitinho ali, eu esqueci o nome do negócio, mas, é, e de com isso, ela foi lá, baixar, foi pegar as coisas dela, estava molhada, né, ela também, desconfiada, porque ela achou, que ia ser tudo tranquilo, porque ela estava, num clube de respeito, mas não, então, quando você começa, a chamar muita atenção, né, até mesmo, do Tamaki, que é o líder ali, o presidente, as meninas, que pagam pelo serviço, e acabam querendo, mais atenção do Tamaki, do que ele estava, dando naquele momento, porque ele estava, dando sua atenção, para Haruhi, até falando, que estava treinando, ela, ele, como um filho, é, começou a se gerar, esse um, né, esse um, e a gente sabe, como riquinhos, mimados, podem tratar, as outras pessoas más, nisso, recolhendo lá, todo o material, e tudo mais, Haruhi volta, para a sala, né, o Tamaki ajudou, ela, a recolher, algumas das coisas, o que acaba, piorando um pouco, a situação, em questão, de ciúmes alheio, chegando lá, corre uma treta, entre uma das meninas, com a Haruhi, né, a menina, fingiu, o Haruhi, atacou ela, né, que tentou, alguma coisa, que não devia, com ela, porém, né, todos do clube, ali, ficaram, exatamente, da ao lado, de Haruhi, né, os gêmeos, inclusive, jogam a água, em cima, das duas, ali, mas, de uma certa forma, punindo, a menina, que está no chão, Tamaki levanta, a garota, e fala, que está, né, que é vergonhoso, aquilo que ela está fazendo, e que acredita, que Haruhi, não, não faria isso, e expulsa a menina da sala, ou seja, isso prova que, o clube é muito unido, né, as pessoas do clube, ali, eles são muito unidos, e realmente, você percebe, que tem, praticamente, um laço, laços muito fortes, ali, dentro do clube, e Haruhi, foi bem aceita, por esse time, né, então, tem aí, essa, essa união, entre os membros, e isso vai ficar, muito destacado, no decorrer do anime, isso vai fazer, muita diferença, aí vem, a melhor parte, do início desse anime, Haruhi, está molhado, então se trocar, né, pra não, pra não ficar resfriado, e com isso, Tamaki e o grupo, acabam, trazendo algumas roupas, pra eles, pra eles se trocar, ele foi até o trocador, e o Tamaki, todo atencioso, conseguiu, ali, uma outra peça de roupa, e falou, e foi levar, pro Haruhi, se trocar, pra ver, se ele se sentia melhor, com aquela roupa, e ele entrou, dentro do provador, né, do trocador de roupa, ao entrar, se deparou, com, a figura feminina, né, a roupa feminina, de Haruhi, e ele, entrou em pânico, ali, né, ele ficou todo, ele ficou todo surpreso, né, em ver que Haruhi, era uma menina, na verdade, e, o engraçado, é que todos, já haviam percebido, né, que Haruhi, era uma menina, vocês vão, vocês, quando assistirem, vocês vão ver, que tem um, um negócio, que mostra, as pessoas, entendendo, né, que ela é uma menina, vai aparecendo, durante, durante a cena, e ele fica todo, meu Deus, nervoso, não sei o que, porque todas as brincadeiras, as formas de, de interação entre os dois, foi como se ele fosse um menino, né, por parte dele, então, ele abraçava, ele agarrava, ele chegou a assoprar na orelha dele, dela e tal, então, ele ficou todo nervoso, e, surpreso, né, porque, porra, ela estava gostando de dela, de um menino e tal, mas, aí, eles voltam, eles começam a conversar, e ela começa até a brincar com ele, quando ela está em, em, em forma mais ex, quando ela está no seu estado feminino, ela fica até mais, mais à vontade, então, ela começa a brincar, ela começa a tirar uma com a cara deles, e, com isso, chama mais atenção ainda do Tamaki, você percebe que ele ficou bem, surpreso, né, até envergonhado, e tudo mais, e o Kiyoho, vira, assim, pra câmera, né, com uma quebra de parede ali, e joga assim, será esse o início de um amor? E, cara, assim, esse é só o começo do anime, tá, eu resumi aqui, praticamente, o primeiro episódio, porque, por ele ser um shoujo, e um slice of life, muita coisa acontece de forma natural, muita coisa dentro desse, desse mundo, né, do dia a dia, então, não tem muito, assim, o que falar, sem dar um spoiler, o que eu posso, assim, adiantar, que vai vir mais pra frente, que é onde o anime fica muito sério, e traz aquela aproximação, dos personagens, é que ele vai contar a história, de todos os personagens, das suas frustrações, de casos de depressão, casos do peso da família, é, o que esperam daquelas, né, das crianças pro futuro, exigem o melhor, que elas sejam, melhores em tudo, e isso vai pegar muita gente, tá, tem partes muito sérias, partes que te deixam mal, assim, mas que ao mesmo tempo, acabam te aproximando, e querendo bem, daqueles personagens, Ouran, ele é muito bom, em, em animes que a gente fala assim, porra, eu gostei muito desse personagem, esse personagem é meu amigo, sabe, ele tem, ele consegue, te atrair, muito bem, pra, junto desses personagens, e isso vai fazer, uma diferença incrível, então, falo pra vocês, acompanhem esse anime, até o final, que ele tem, várias reviravoltas, ele tem um lado, muito humano, né, apesar de ser um anime, né, ser fantasia, ele é muito mais do lado, show de slice of life, do que fantasioso, claro que tem uns exageros, o Tamaki é sensacional, o personagem ali, mais, estourado, espalhapatoso, né, exagerado, cada um tem um jeito, de entrar na história, que faz muita diferença, eu acho que, as características, que estão muito bem, muito bem definidas, em cada um deles, e novamente, né, pra você lembrar, que, as histórias do mangá, e do anime, são diferentes ali, tem uma parte, né, a partir do meio, eu acho que do mangá, ele se torna diferente, do que é o anime, mas novamente, os dois são espetaculares, eu recomendo muito, ver os dois, né, porque você vai ter duas histórias, você pode considerar, sei lá, não um spin-off, porque ele é canônico, mas um spin-off ali, do anime, né, pelo mangá, como foi o caso, graças a Deus, não foi um caso, de Fullmetal Alchemist, que é o primeiro, o anime ficou uma droga, e depois, arrumaram com o Brotherhood, o anime atual, do Oran, ele é espetacular, tanto que, ele está voltando, após 16 anos, não precisou de remake, ou remaster, apesar que seria bem legal, eu espero que a imagem, seja boa, né, porque a gente sabe, que naquela época, a gente assistia, anime, NRMVB, então, vamos torcer, para que a imagem, esteja muito boa, mas acredito que sim, a Netflix, deve dar algum tratamento, ou a própria estúdio, deve ter como, né, melhorar a imagem, e é um anime, espetacular, aí eu quero saber, de vocês, aí, deixa no comentário, para a gente, se você já assistiu, ou ran, se você teve, alguma experiência, ou com o mangá, ou com o anime, e deixe sua opinião, até para mais pessoas, verem também, ter certeza, do que vai ver, e a gente conversar, um papo bem legal, e aproveita, e deixa também, nos comentários, qual outra série, vocês querem, que a gente traga aqui, para indicar, se você ainda não assistiu, e está com medo de ver, quer uma opinião, sobre esse tipo, de material, e de outras coisas também, tá, a gente pode falar, de anime, pode falar de games, pode falar de seriado, filme, e por aí vai, obrigado a vocês, todos, que acompanhar, a gente até o final, não esqueçam, de se inscrever, para receber dicas, e sugestões fresquinhas, aqui toda vez, que sai o vídeo, e a gente se vê, na próxima, muito obrigado, e falou. e aí, e aí,